É um pedacinho de peixe, né? É um pedacinho de peixe Só tá saindo os grandes aí? E é grande, os Morobá? É! Dessa tamanho! Caraca! Vamos ver, sabe? O pessoal lá da Linhares também aqui Olha! Nossa! Caramba! Mosqueira! Caraca, pessoal! Nossa! Olha isso, galera! Olha isso! Meu Deus do céu! Sou um monstro! Nossa, cara! Caraca, a gente foi curtir e já achamos o lugar de pegar os peixes Olha lá, ela disse que tem um grupo de pescadoras É! As loucas por pesca Oh, que legal! Olha a velha também! Mas pescar é bom demais, né? Se eu pudesse só me pescar Hoje eu pesquei Eu peguei sete Tucunaré Sete Tucunaré? Aonde que você pegou? Dentro da casa da minha menina na lagoa Caramba! Tem o lago ali na tineira Ah, é... 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 sua menina? É, a minha menina tem a casa ali A gente não sabe onde veio e sei que a gente veio Aham Nós estava era lá Estava lá? Estava lá Olha lá! Levou, não levou não? Olha lá! Levou, levou! Meu Deus do céu! Caraca, pessoal! É um bilhote, né? A mulher está arregaçando nos... Meu Deus do céu! Se esse é o filhote, imagina os... Os grandes, então... Deixa eu pegar uns bonitão Caraca, velho! Nossa! É bom... só gostoso para os pais da... Caraca, deixa eu ver... Olha o grande ali Olha o grande ali Nossa, cara! Esse é... É bruto demais Vou botar aqui, senão eles são muito lindos É... E eles sobrevivem horas e horas Pica! Eu levei ontem, isso! Será? Olha lá! Ai! Que grandão, velho! Mentira, cara! Era grandão, velho! Cara, top demais! Não pode funcionar, né? Pode pegar um pedaço, querido? Pode, pode pegar ele Você quer passar por aqui? Pode passar, pode passar Não, gente, eu quero atrapalhar você não Não, não Atrapalhar o quê, moço? Vai lá! Foda demais! Olha! Olha! Carregou! Carregou! Ih! Ih! Tamanho! No! Oh! Rapaz! Márcia, olha o tamanho disso aí, Márcia! Né! Caraca, velho! Moço, qual que é o nome? Seu nome é? Néu, é Lia 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 Rapaz, olha como é que é incomum Meu apelido é Lio Lio Meu Deus! Ai, rapaz, só saindo uns gigantes, velho Batendo feio lá dentro da mata, lá, ó Aí! Meu Deus do céu! Cara, e é uns grande, Márcia, é uns grande Tá subindo a cachoeira Olha! Olha! Só fisgar no pé do nariz Olha! Soltou! Meu Deus do céu! Caraca, velho! Não tem condição não! Vou mostrar esses bichinhos, velho Mano! Caraca, mano! Olha o tamanho! Galera do céu! Olha isso, pessoal! Parece um trairão Né? Podia ser, né? Nossa! Viu, ele engoliu tudo É! Fugiu, ó! É porque é os grandão, já! Tá dentro da ele! Tá descendo! Já pode jogar ali que você vai pegar! Ah! Esse é o... É ele também? Filhotinho, é! Filhote! Deixa eu ficar aí pra esfriar! Vai mamar, meu amor! Opa! Acho que um já tá... Mais uns... Três meses que tá grandão! Levou! Eita! Lasqueira lá! Só tá saindo os filhotinhos! Tô liscando! Liscando! Peguei! Peguei, Márcia! Ah! Lasqueira! Eu fui chorar, cara! Era grande demais! Olha lá, Márcia! Olha lá! Peguei! Ah! Não! O que que tá acontecendo? Meu Deus! Galera! Esse peixinho é meio enjoado mesmo pra fisgar ele! Galera! A mulher que... Botou pra arregaçar! Nós perdeu alguns... Mas não conseguiu pegar! Uma coisa eu te garanto, pessoal! A gente vai voltar nesse ponto Que a gente não conhece Por acaso a gente tava Curtindo um lazer E deparou com essa mulher Na beira da estrada, né Marcia? Sim Ela passou rastrinhos Moça, ela falou que veio ontem, galera Ela falou que veio ontem E rastrou 14 14 peixes Pegou, se eu não me engano 4 tucunaré E 14 Bruto desse morobar Nessa grotinha aqui, pessoal Isso fica tudo escondidinho Tudo na boinha com pedaço de peixe Galera, a gente já chegou aqui Agora nós tá detonando a Uma mexeriquazinha Ó, com sal E uma cerola A mulher puxou altos brutos lá, né Mulher puxou altos peixes lá hoje, né Rapaz, ela vem muito próprio, né E ela tem grupo até de Do WhatsApp lá das pescadoras Se ela Se ela conseguiu Se ela conseguiu, pessoal Falei do canal que ela ia Mas falou que ela ia aparecer lá no canal Se ela conseguiu lembrar Vamos ver se a gente faz uma pescaria com a mulher Que eu gostei da mulher A mulher é gente fina Gente fina mesmo Engraçado o nome dela Lia Foi Lia Olha só Ai você até riu na hora Eu ri Porque meu apelido O meu apelido, galera É Lil Então a gente acaba achando engraçado Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui Antes da gente Olha o meu chinelo Pra gente finalizar esse vídeo Quero mostrar uma coisa muito show de bola pra vocês Coisa que muita gente eu creio que não viu Escuta aqui, hein Vem comigo Pessoal, olha que porra do sol show Só que não é isso não Cara Olha essa estrutura, pessoal Olha o pôr do sol Cara Presta atenção, galera Olha isso Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa, pessoal Vocês vão curtir pra caramba É nessa não, é massa É nessa daqui, ó É É nessa daqui Pessoal, olha que loucura isso aqui De beija-flor, galera Olha aí, ó Eu vou tentar jogar o flash pra ficar legal Olha aí, pessoal Agora tá com o flash, ó Dois beija-florzinhos, ó O nenhum de beija-flor, ele é É menor do que uma casca de ovo, pessoal Olha aqui Como a natureza é incrível, pessoal Olha isso E vamos ficando por aqui, pessoal Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Obrigado.